De volta com Diversidade, terça-feira, dia de Cozinha e Cultura. Toninho, você gosta de cozinhar? Eu gosto. Gosta? Bom, a gente tem uma chefe que participa do nosso programa, é a colaboradora da gente, Elizabeth Veloso, e ela ensina receitas maravilhosas. Então vamos aprender mais uma? Na hora! Olá! Está começando mais um Cozinha e Cultura. Hoje vou apresentar para vocês uma sobremesa de nome Petit Gâteau, criada por um francês, porém radicado nos Estados Unidos. E essa sobremesa chegou aqui ao Brasil em 1996, e que está até hoje fazendo o maior sucesso. Para o preparo do Petit Gâteau, vamos precisar de duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de açúcar refinado, duas colheres de sopa de trigo, 200 gramas de chocolate meio amargo, dois ovos, duas gemas. Vamos aqui ao preparo do nosso Petit Gâteau, certo? Qual o primeiro passo? Vou levar esse aqui, dissolver o chocolate, com a manteiga. Isso aqui você pode optar, ou você dissolver esse chocolate em banho-maria, ou você dissolver ele em micro-ondas, certo? Sendo que eu indico o seguinte, se você levar isso aqui, dissolver isso aqui no micro-ondas, basta você ir colocando o tempo de 30 em 30 segundos. Nunca você colocar o tempo todo de vez. Vamos aqui agora ao preparo da nossa massinha, que vai ser feito o Petit Gâteau. Aqui estão as duas gemas, vamos acrescentar os dois ovos, certo? E em seguida vamos colocar aqui o açúcar. Vamos mexer isso aqui bem. Eu não aconselho fazer uso de uma batedeira, porque isso é uma preparação tão delicada, e eu acho uma batedeira uma coisa tão agressiva, então não tem necessidade. Quando isso aqui misturar bem, ficar ligeiramente esbranquiçado, é o tempo suficiente. Aqui o chocolate está todo dissolvido, certo? Então vamos agora à preparação, tá? Veja bem, ele aqui está ligeiramente ainda aquecido, tá um dissolvido, porém aquecido. Para que a gente faça essa preparação, vamos esperar esse chocolate dar uma ligeira esfriada. O chocolate já está morninho, não está com a temperatura que saiu do micro-ondas, e vamos colocar ele aqui. E aqui agora aos poucos, aqui ó, as gemas, né, os ovos, o açúcar, e o chocolate que foi dissolvido com a manteiga, já que estão bem encorpados. Nesse momento aqui agora, entra o trigo, né, colocando, mexendo bem, colocando aos poucos. Está pronta a massa do petit gâteau, certo? Vamos levar agora isso aqui, as forminhas, para ir ao forno. E nós vamos precisar dessas formas aqui pequenas. Essa porção de massa, ela dá para 5 petit gâteau, em média mais ou menos entre 5 a 6, certo? Você vai precisar passar manteiga e polvilhar com trigo. Não pode esquecer isso, para que o petit gâteau não grude na forminha. Jamais preencher a forminha até em cima, porque ele vai dar uma ligeira inchada, né, ele vai subir. Aqui está pronta a massinha nas forminhas. Vamos levar agora ao forno. A uma temperatura de 350 a 380 graus, que é o seu forno aí em casa, certo? Agora, fique atento. Jamais levar isso aqui com o seu forno morno. Você deve, primeiro de tudo, aquecer o seu forno, para em seguida ir à preparação. Então, você deixa isso aqui no forno, mais ou menos entre 5 a 10 minutos. Já saiu do forno, e a indicação dele é que seja servido com sorvete de creme. A proposta dessa sobremesa, né, é o contraste aí do quente com o frio. Essa é a calda de chocolate quente. Aqui está o nosso petit gâteau. Espero que tenham gostado. Até o próximo programa.